Olha, a raça não para, viu? O superintendente substituto da ABCCMM, Adélcio Silva, está em Brasília para desenvolver várias atividades técnicas. E aqui é assim, viu? Missão dada é missão cumprida, não é não, Juninho? Oi, Fernanda! Exatamente, é isso aí. A gente está aqui na região de Brasília, região centro-oeste, cheio de atividades para desenvolver aqui. Estamos fazendo a vistoria de plantel para o Ministério da Agricultura. Temos um livro aberto para ser feito na cidade de Corumbá de Goiás. Temos uma Copa de Marcha também na cidade de Corumbá de Goiás. Para daí estar de retorno a Belo Horizonte, se Deus quiser. Semana vai ser produtiva. Um abraço!